Boa! Seja bem-vindo ao nosso vídeo, tá aqui com o cabeçudo narigudo de novo. Tudo bem, gente? Tudo bem? É... Narigudo... Vai me derrubar, mano! Com... Ah! Dá uma marchadada na sua cabeça, com a bateria do computador. Tá aqui esse cabeçudo... Ih, tá outra rindo ali. Vai trabalhar! Então... Fala... Segundo episódio de... Falando sobre o game... Vai me derrubar! Falando sobre o game... Fala de que jogo? Grande queijo e chau. Isso não é chau. Sim. Grande queijo, eu botei. Grande queijo, eu botei. Seja bem-vindo. Não tem A. Não, não sei. Ah! Grande queijo, eu botei. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ah! Um pouco dentro. É um jogo online de luta em 2D, com gráficos em 3D. Só grátis. Desenvolvido pela empresa Sul Coreana Kong Studios. Lê. 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 Tafalho. Lê. 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 É atualizado. Sim. Personagens marcantes. Grand Seize é um jogo online de ação e luta da level 1. Que conta com diversos personagens carismáticos. Você já começa com alguns liberados e pode conquistar outros aos poucos. E quais são esses personagens carismáticos? Você já começa com alguns liberados. Você já começa com a Armin, a Lara e a Alice. Mas agora foi adicionado a Lynn. A Rolly. Não, mas os personagens liberados do começo. Já começaste a live do N10Jogs. Que nos traz falado no... Aqui, ó. O título do... Estás enviando o vídeo que a gente acabou de fazer. A foto. A gente fez a media paródia de... E o porco-aranha, porco-aranha, menos porco-aranha... E também temos a Lynn como personagens liberados. O que foi os outros bonecos que adicionaste? A Rolly? O Rolly? E o Lupus? Não, o Lupus já tem tempo. O Lupus foi de graça. Quando eu comecei a liberar ele. Não, mas... Mas quando fez ele, sim, já começaram a... Mas... Não, agora... Tem que fazer a missão dele. Cinquenta vezes. Cinquenta. Que fase? Eu não me lembro. Eu não lembro. Só lembrar de o Rio e da Mara. Estilo de luta. Não bastasse cada personagem ter seu estilo de luta único. Eles ainda possuem várias dessas classes. Ou habilidades. Personagens... Não sei o que. Qual foram os personagens que seriam adicionados agora? O único personagem que foi adicionado foi a Rolly. Não, mas tem os outros agora. Não agora. Foi adicionado. Depois do Lupus. E a Lina. Depois dele só foi a Rolly. Não, tem mais, sim. Tem mais, não? Tem. Não tem? Não tem mais? Tem. Eu vou botar aqui, personagens. Para mandar sua casa. O que tem? Não é só tinha Laira, não sei o que. Ser gato. Quem foi a Tia que mandou? Oi? Quem foi a Tia que mandou? Veio uma marminha. Olha, é aqui. Qual desse já vinha? Renan. É lá. Élises. Lair. Arme. Vamos tocar. Les. Ronan. Ami. Jim. Sergat. Mari. Dio. Zero. Ray. Lupus. Famosa Linn. E o novo boneco Azin. Azin. Entrou. Tá vendo? E a Rolly. Tá vendo? Tem esse Azin também. Olha que maravilhinho. Ah, me estão do Azin. Hã? Só poderá comprar com cash. Por quê? O ADM ainda não liberou. Só botou com cash só. Ah, é claro. É mesmo. Então, galera. Olha os avatares dele. Esse vídeo vai ficar por aqui. Certo? Certo. Esse vídeo vai ficar por aqui. Quem ficou por aqui e gostou, dê um gostei. Favorito vídeo. E fui. E aí